Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo o que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Ela como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caída E me abraça Quando estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor que ardem Em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato De seus olhos com os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo o que eu me frustraria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo o que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo o que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me confiar Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Eu quero voltar 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 Pois longe de ti Não é o meu